Boa noite, galera. Para terminar a série sobre anarquismos e neoliberalismo, eu vou falar um pouco da vertente da esquerda libertária. A esquerda libertária semeia no parâmetro da questão de que todo esquerdista libertário é contra o Estado e defende que a classe trabalhadora deve tomar o poder e destruir o Estado capitalista, que o Estado opressou para os socialistas da linha de Bakunin e muitos outros. E esses socialistas chegam até a ser colocados em prática na Comuna de Paris, e a região de Paris que conseguiu se libertar e fazer uma espécie de uma república socialista anarquista, né? Mas não deu muito tempo porque não teve organização, porque é o mesmo parâmetro do anarcocapitalista. Não tem uma estrutura para organizar o sistema. E o que aconteceu depois? Caiu com facilidade. Por quê? Os trabalhos... Tomar o poder por tomar o poder, isso não organizaria nada. Por isso é que o título marxismo clássico é mais elaborado e organizado do que as ideias de socialista libertária. Por quê? Defende um período de transição que é o chamado socialismo, ditadura do proletariado. O que venceu a ditadura do proletariado, segundo Marx? Seria um governo global da classe trabalhadora. Nenhum indivíduo falaria, teria opinião só. O que valeria é a opinião da maioria. Nesse sentido, que o Estado marxista é estruturado da seguinte forma. Segundo Marx, os trabalhadores iriam tomar o poder, organizar o Estado para uma fase de transição até a superação total das classes e a chegada do chamado comunismo, descrito por Marx. Xabacunin já diz, o Estado é um braço do opressor. O Estado tem que acabar. E não fala o que vai colocar no lugar do Estado. Pois bem, galera. É isso que eu tinha que falar. Não se esqueçam de acionar o sininho das notificações para poder acompanhar o Ciências Humanas TV. E assim, dar like ou dislike, conforme o seu gosto. E no mais, falou, galera. Obrigado. 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 Obrigado.